E a gente abre a edição de hoje com mais um caso de feminicídio. Foi preso ontem o homem suspeito de matar a ex-mulher em Rio Preto. O corpo foi encontrado dentro do apartamento dela, no bairro São Manuel. A repórter Joyce Cremonese está neste momento na frente do prédio onde foi o crime e tem as últimas informações. Boa tarde, Joyce. Realmente um crime muito chocante, né? Infelizmente. É verdade. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Um crime muito chocante. Segundo informações da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, o principal suspeito é o ex-marido dela, um homem de 42 anos, que aliás ontem no final da tarde, assim que o corpo foi localizado, foi formado um cerco pela polícia e ele foi preso na cidade de Buíque, no estado de Pernambuco. Ele foi encaminhado para a cidade de Arco Verde, onde está preso, e deve passar por audiência de custódia e a justiça vai determinar o que acontece com este homem, o principal suspeito deste crime. A Juliana Landim Simão Gomes foi enterrada nesta manhã na cidade de Nova Granada. O casal tinha aí uma filha de 5 anos que está sob os cuidados de familiares. E nós estamos aqui na frente do prédio, Andréa, onde tudo aconteceu, né, esse prédio Humberto Secconi. A Juliana morava no segundo andar do prédio e ela foi encontrada, então, aqui nesse prédio. E a nossa equipe, assim que o corpo foi localizado, foi a primeira a chegar até o local e acompanhou aí os primeiros trabalhos da polícia e também a tristeza dos familiares. A reportagem é de Carla Esquizato e Edson Júnior. Na frente do apartamento onde a vítima morava, no bairro São Manuel, em Rio Preto, familiares e vizinhos estavam inconformados com o que aconteceu. Juliana Landim Simão tinha 37 anos e havia se separado do marido com quem estava casada há 10 anos recentemente. Fabiana conta que o ex-marido da irmã só estava morando junto com ela porque estava atrás de outra moradia. Eu estava preocupada, eu não queria que ela viesse para casa nessa última semana de separação. Queria que ela viajasse, meus pais moram em Nova Granada, está lá com a minha sobrinha de 5 anos. Queria que ela viesse, mas ela não quis, falou que está tudo bem, acreditou, não vai acontecer nada, ele não vai fazer nada comigo e aconteceu tudo isso daí. O crime só foi descoberto porque a vítima teria faltado ao trabalho, coisa que é muito difícil de acontecer, segundo a família. Preocupados, o primo e mais um amigo resolveram vir até o apartamento para ver o que tinha acontecido. Eles arrombaram a porta e encontraram Juliana já morta, caída no chão do quarto. Ela estava amarrada, amordaçada com os pés, a mão para trás. Eu não vi se era uma correntinha ou não. Ela estava com um acre no pescoço e uma fita, aquela silver tape lá, aquela fita prata, sufocando ela. E ele colocou os quadros deles, os quadros deles de foto de casamento, tudo de volta, assim. E ela deitada do lado, tipo, ela vendo. A delegada da mulher foi até o local, mas preferiu não gravar entrevista. Juliana era enfermeira no hospital de base de Rio Preto. Os dois tinham uma filha de 5 anos. É, pois é, realmente um crime que choca, né, Andréia? E aí, o que chama a atenção nesse caso, né, que a Juliana, ela foi encontrada, então, como a gente viu na reportagem, amordaçada, amarrada. Ela estava deitada no chão do quarto e em volta do corpo tinham fotos do casal, inclusive a foto de casamento deles, né, esse casal que estava junto aí já há 10 anos. E, infelizmente, a gente tem que dizer, né, Andréia, que esse não foi o único caso registrado na cidade de ontem para hoje, viu? Uma outra mulher também de 38 anos levou uma facada no ombro. Segundo informações do boletim de ocorrência, os filhos dela teriam chamado os vizinhos, né, pedido socorro e a polícia foi acionada. Mas no local, a mulher teria dito à polícia que, na verdade, foi um bandido que teria feito aí esse machucado nela. Mas, como os vizinhos e os filhos presenciaram tudo, acabaram falando a verdade e, então, o homem foi preso em flagrante. Pois é, o ano mudou, estamos em 2019, mas parece que os crimes contra as mulheres continuam, viu, Andréia? Pois é, Joyce, lamentável, muito triste. Obrigada pelas informações, embora sejam informações terríveis, né, de violência contra a mulher, que feminicídio está sendo, assim, super comum, né? Esse ano a gente já soube de vários casos no Brasil todo, aqui na região, também vem acontecendo. E é aquela história, né, gente? O homem não se conforma com o fim do relacionamento, aí vai lá, tira a vida da mulher, como se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Enfim, um absurdo, muito triste. Nesse caso aí de Rio Preto, que a gente contou a história agora há pouco, por exemplo, fica aí uma menina de 5 anos, sem a mãe, o pai na prisão, muito, muito, muito triste. E aí E aí